Meu nome é Alexandre de Lijaykov, eu sou arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Meu nome é José Luiz Albuquerque Filho, eu sou geólogo, trabalho com recursos hídricos, sou professor também aqui do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Eu conheço o Carlos Aratini há 20 anos, conhecendo aqui no bairro, desde os primeiros passos, digamos assim, na política, onde ele depois tornou vereador, deputado estadual, federal, sempre trabalhando bastante na parte legislativa, para desenvolver legislações que favorecessem a sociedade em geral e particularmente os mais carentes. Por exemplo, o bilhete único é uma coisa da autoria dele. Ele defende a cidade feita para as pessoas, para os cidadãos que não andam de carro. É a minoria que usa automóvel. Automóvel é uma célula cancerígena. Então, em contraposição a isso, valorizando a coisa pública e o bem-estar da maioria de todos, a cidade para todos, o Aratini faz o que eu considero importantíssimo, que é a valorização do transporte público coletivo. O bilhete único, os trilhos urbanos, o corredor de ônibus. Portanto, no dia 5 de outubro é importantíssimo que a população compareça na votação e escolha bons candidatos. E nós destacamos o Carlos Aratini porque ele tem a preocupação de criar boas leis para beneficiar a população em geral. Legenda Adriana Zanotto